Fala para a gente, Luciana, como é que está sendo essa experiência? Oi a todos. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigada a todos os que me estão a ver. Boa tarde. Foi um momento mágico que eu vivi e que vou eternizar. É uma alegria constagiante, é uma energia muito positiva. Não dá vontade. Eu brinquei, inclusive é com a Gretchen, que houve alturas que só me apetecia atirar do caminhão e dizer me amem, me amem. É bom demais, não dá vontade de parar de dançar, de partilhar com as pessoas. Porque é aquilo que os artistas fazem, é passar conhecimento, alegria, risos e sorrisos. E eu sinto que nasci para isso, não é? E daí, 20 anos de carreira que já me acompanham, entre novelas, música, apresentação, filmes. Mas agora mais direcionada à música com a rainha. A rainha de todas as mulheres. É mais do que rainha da internet, porque a Gretchen é um fenômeno. é uma mãe zona brasileira, é um exemplo que as mais novinhas como eu, com 33 anos, seguem. E eu tenho um orgulho que não cabe em mim, por ter a sua amizade, é mais do que trabalhar, é ter uma amizade para a vida. E a Gretchen está arrepiada, olha, você olha como ela está arrepiada. Eu fico emocionada, hoje a gente estava na academia treinando, porque ela quer fazer tudo que eu faço. Nossa, me mataram. A gente vai para a academia, a gente vai fazer bronzeamento, tudo que eu faço, ela quer fazer. Ela falava assim, eu fico impressionada, como é que você consegue ficar fazendo todos esses exercícios? Cada vez você mais, é meu exemplo. É mesmo, porque a Gretchen, eu fiquei estupefacta, porque acabou o trio de Ribeirão Preto e fez uma viagem de 8 horas diretas de carro, diretamente para o Rio de Janeiro, para o outro trio da Preta Gil, a quem eu mando um beijinho muito grande também. Vamos estar juntas também, não é? Em Salvador. Sim. E é uma mulher que aguenta, tem uma energia espetacular, dança nas horas, mas dança nas horas e já estamos a marcar espetáculos para a Gretchen lá em Portugal. Para ser o maior sucesso. Que barba. Olha aí, olha. Olha só, boas notícias, viu? Já, já, a Luciana Abreu e Gretchen cantando e dançando muito aqui no Atarde A Sua. Vamos nessa, galera. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não importa se tu sudas Busca tua alegria Vive na vida que a vida é sua Dança, dança Não importa, mexe a bunda Vive do teu jeito e goza Que a vida é só uma Oh, 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 oh Suda, suda Oh, 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 oh Mexe a bunda Esse movimento sem censura Não tenha piedade Vence com loucura Isso se baila com sabrosura Não tenha piedade Mueve a cintura Cintura, cintura, cintura Rompe cadera, dale, báilalo Sem perder o controle Cintura, cintura, cintura Rompe cadera, dale, báilalo Sem perder o controle Deixa-se levar Que isso é diferente Não te vayas a negar A bailar e a disfrutar Essa é essa brozura Que se mescla com loucura Não tenha piedade Mueve a cintura Baila, baila Não importa se tu sudas Busca tua alegria Vive a vida que a vida é tua Dança, dança Não importa, mexe a bunda Vive do teu jeito e goza Que a vida é samba Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Suda, suda Oh, 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 oh Cintura, 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 rompe cadera, dale, báilalo, sem perder o controle. Cintura, 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 rompe cadera, dale, báilalo, sem perder o controle. Deixa se levar, que isso é diferente. Não te vayas a negar, a bailar e a desfrutar. Essa sabrosura, que se mezcla com loucura. Não tenha piedade, move a cintura, báilá, báilá, não importa se tu sudas, busca tua alegria, vive a vida que a vida é tua. Dança, dança, não importa, mexe a bunda, vive do teu jeito e goza, que a vida é só uma. Oh, 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 oh. Suda, 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 oh, 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 Tchau, tchau.